Gente, e no sábado, profissionais de educação física de Três Lagoas e da região participaram do primeiro curso de capacitação em atendimento pré-hospitalar. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre o assunto. No último sábado, professores de educação física retornaram para a sala de aula. Na verdade, para o auditório do SESC Senat. O motivo? Aprender técnicas do APH, sigla de atendimento pré-hospitalar. O objetivo é capacitar os profissionais para todo tipo de acidente que possa acontecer dentro de uma escola ou academia. E seguindo a Lei Federal 13.722, de outubro de 2018. O objetivo do Conselho foi proteger a sociedade, levando em consideração uma lei federal que existe, que é a Lei Lucas. Ela obriga que todo professor da rede pública, privada, da educação básica, tenha esse treinamento, essa capacitação em primeiros socorros. A Lei Lucas foi criada por conta de um menininho de 8 anos que morreu em uma escola engasgado com uma salsicha. E nenhum professor conseguiu fazer o procedimento para salvar essa criança. Então, essa lei foi criada e o Conselho, pensando nisso, está levando essa capacitação, esse curso para todo o Estado, capacitando e reciclando os profissionais de educação física nesse primeiro socorros e atendimento pré-hospitalar. É de suma importância que este profissional que está na academia ou na sala de aula tenha este conhecimento e essa capacitação. No dia 15 de setembro, em Campo Grande, uma professora de educação física de 40 anos salvou um menino de 8 anos que havia se engasgado com duas moedas. Isso aí salva vidas. Recentemente, agora em Campo Grande, há 15 dias atrás, uma professora, Paula Fernanda, profissional de educação física, salvou uma criança, inclusive com a mesma idade do Lucas. Uma criança de 8 anos engasgada com uma moeda, agora recente, porque ela tem esse conhecimento, essa capacitação. Essa capacitação salva vidas. Os professores receberam as informações e as técnicas dos militares do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Para o sargento Alessandro Santos, o professor se torna a primeira autoridade dentro de uma sala de aula, onde a demanda de acidentes tem acontecido com frequência. Sim, é de extrema importância. A gente tem observado que a demanda de acidentes em escolas, em academias, elas acontecem. Então, o profissional, estando treinado para um tipo de acontecimento desse, ele pode dar um primeiro suporte para uma vítima que ali esteja necessitando. A gente treina, mas espera que as pessoas não necessitem utilizar o conhecimento. Mas, se caso acontecer um imprevisto, elas têm essa noção, essa capacidade de estar direcionando ali um primeiro atendimento, que para a gente é muito importante. No curso de APH, atendimento pré-hospitalar, os profissionais de educação física tiveram conhecimento de técnicas teóricas e práticas. Para o professor Edgar Valentim, a capacitação foi excelente, pois agora ele sabe como proceder até a chegada do SAMU ou do Corpo de Bombeiros. É para dar os primeiros atendimentos, na verdade. Até o SAMU chegar, o primeiro pessoal chegar de atendimento, a gente tem que dar o suporte, na verdade. A gente tem que saber ter o conhecimento naquele exato momento de como agir, porque senão a gente fica nervoso, a gente não acaba fazendo nada. A gente tem que saber sim, porque a gente tem que manter a calma e, além de tudo, que nem eles estão ensinando aqui, a gente prepara um ambiente para ele chegar. Então, vamos lá.